Infelizmente piora o estado de saúde de Agnaldo Timóteo e do humorista Paulo Gustavo. Famílias pedem oração e energia positiva nesse momento de tanta dificuldade e luta pela vida. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo. E esse vídeo é um vídeo de plantão, até mesmo de notícias aí, porque o quadro de saúde, infelizmente, do cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, teve uma piora nessa sexta-feira e o cantor voltou a ser entubado. Ele está internado desde o dia 17 de março, após ser diagnosticado com Covid-19. Ele segue em estado grave na unidade de terapia intensiva no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro. O cantor Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento no seu estado de saúde e por isso continuará internado na UTI, desnota assinada pela família do músico. Ele continua em ventilação mecânica invasiva. Temos a convicção de que Timóteo está dando o seu melhor para vencer essa batalha e a guerra. A equipe médica e família permanecem confiantes na sua plena recuperação. Estamos no processo de continuar e ampliar a nossa corrente de fé, com pensamentos positivos e orações, energizando positivamente cada vez mais o nosso querido Agnaldo. Finaliza a nota. O cantor vinha apresentando melhora no estado de saúde e chegou a deixar a UTI, mas teve de ser entubado após o estado dele se agravar nessa sexta-feira. Outra nota, infelizmente triste, é sobre o humorista Paulo Gustavo. Com Covid, Paulo Gustavo piora e respira com a ajuda de pulmão artificial. O humorista segue internado na UTI de hospital no Rio de Janeiro. O estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, se agravou nessa sexta-feira, dia 2 de abril. O humorista está internado em estado grave na UTI de terapia intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com a ajuda de ventilação mecânica, ou seja, entubado. De acordo com um comunicado enviado à imprensa pela equipe dele, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO, oxigênio por membrana extracorpórea, equipamento que age como um pulmão artificial e oxigênio sangue fora do corpo. Ele é usado normalmente apenas em pacientes muito graves, quando nem a ventilação mecânica nem a pronagem está dando conta. A equipe médica que está atendendo ao humorista diz que foi um reajuste terapêutico para ajudar a combater a doença. Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar, afirmaram os profissionais em nota. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas. A família do humorista segue preocupada com o estado de saúde dele. A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continue a enviar boas energias e orações para sua recuperação. E para todos que se encontram na mesma situação, disseram em comunicado à imprensa. Mais cedo, o pai dele, Júlio Marcos, já havia pedido por meio das redes sociais orações para a recuperação do filho. Paulo Gustavo está enfrentando uma árdua e dolorosa luta. Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé com muita força e energia. Às 18 horas, um horário muito forte, num dia muito especial. Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente muita energia, escreveu Júlio Marcos, o pai do humorista Paulo Gustavo. Então, pessoal, essas aí são as notícias, as últimas notícias sobre o estado de saúde do ator e humorista Paulo Gustavo e também do cantor e músico Aguinaldo Timóteo. Ambos seguem internados, lutando pela vida contra o Covid-19. Essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever no canal também se você gostou do conteúdo e compartilhar com seus amigos. Não esquece também de deixar o seu comentário, que é muito importante para dar aquela fortalecida na nossa amizade. Eu te aguardo já no próximo vídeo. Beijo, beijo e tchau!